E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje a gente está trazendo para vocês a lista de eventos do dia 14 de janeiro ao dia 24, beleza? Então na verdade o dia 27 que está na lista, mas basicamente o último é dia 24, vocês vão ver. Essa lista traz entre outras coisas a volta da Athena, uma volta muito esquisita da Shermi e também a vinda do próximo boss que vocês já sabem, o Orochi Ashiro. Então a gente vai falar sobre tudo, todas essas três coisas com detalhes e mais tudo mais que tem nessa lista. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e também deixa o like e comenta, divulga com os amigos, dá essa força aí para nós. Vamos começar esse ano aí, já estamos com mais de 2 mil inscritos, agradeço cada um de vocês, mas vamos para 5 mil esse ano. Vambora, vamos ver até onde a gente chega, mas obrigado a todo mundo que sempre ajuda e divulga o canal. Mas então é isso, sem mais delongas, bora para essa lista, vem comigo. Beleza galera, então vamos começar aqui no dia 14, vai ter GenMap Draw, draw de mapa genético, também vai ter draw de cosmic power, vai ter, e aí vai vir, né, um gift pack, que é aqueles que você pode comprar, né, por dinheiro real, 50 doleta. E aqui eles já estão falando o que é interessante, porque antes a gente não sabia de quem é o gift pack, né, agora eles já estão falando o que é bem legal. Da Orochi Sherm e Verse. Eu não sou a favor de comprar pack nenhum, vocês sabem, acho muito caro. Mas se alguém quiser comprar, eu posso sugerir que vá na Orochi Sherm, né, porque o Verse é interessante, principalmente para times de fogo, mas não só. Mas entre um e o outro, a Sherm, a meu ver, é muito mais importante. Beleza? Então se for para gastar alguma coisa, vai na Sherm. Aí eu no mesmo dia, dia 14, tenho Fashion, Fashion da Sherm também, mesmo para quem não tem, né, de repente. É uma Fashion bem legal, né, eu gosto bastante dessa Fashion, mas também não vai dar dano para gastar meus suados diamantes, então vai ficar sem. Aí tem o Fight Equipment Pack de todos, tanto da Sherm, né, o Upgrade também, quanto do Verse, tá, então. Eles colocaram no Gift Pack como se fosse um retorno no bar, só que agora, ao invés de vir no bar, veio primeiro por grana, né, por dinheiro vivo. Espero que não seja assim com outros personagens, né, daqui por diante. Vamos esperar que não. De qualquer forma, vem a arma, vem a arma aqui, tanto da Sherm quanto do Verse. A gente vai mais para baixo aqui, eu não vi nenhum retorno da arma. Como não é o bar, é um sistema que eles nunca tinham feito antes, que o personagem volta no Gift Pack e não está vindo com retorno, nem do retorno do draw e nem retorno com a arma. O que é muito, muito, muito ruim. Tá, então eu não pegaria a arma dela agora, eu sei que tem gente que estava esperando, que eu ainda acho que ela vem no bar. Não vale a pena pegar essa arma agora, sem retorno e logo tá chegando aí o boss e a roleta. Então não vale a pena, a não ser que você esteja com muito dinheiro, precisando, né, muito diamante. Mas, eu não pegaria não. Aí tem o evento de recarga, esse evento é bom, do Egg Friends, quebrar os ovinhos. No dia 15, nós temos o Team Battle, né, o clone do Kyo, do Flame Kyo. No dia 16, tem o clone do Saik, né, Saik normal. Nós temos no dia 16 também a Fashion, nesse caso a roupinha é a do Verse. Então as duas roupinhas vão vir, primeiro a da Sherm e depois a do Verse. No dia 17 e aí até o dia 22, cinco dias, vai ter o Login for Gifts. Então todo dia você vai logar e eles vão te dar alguma coisinha. Dia 17 também tem Boss Exchange. Lembrando que não vale a pena pegar Boss nesse evento, a não ser que esteja faltando poucas frags pra você pegar o Boss. Aí sim, você troca algumas e pega. Aí dia 17 também, nós vamos ter Fight Weapon Awakening, que não interessa. Nós temos também o Eidom Machine, que é o draw de suporte. Nesse caso vai vir Oswald, Ralf de novo e Superstar Athena. Tá, então vai voltar o Ralf. Esse cara quer que a gente pegue mesmo. Eu já peguei logo de cara, mas quem não pegou, teve muitas oportunidades. O Oswald tá voltando, né? Na última, lembrando, foi o Oswald, Xion e Athena. Nesse caso tiraram o Xion, continuou o Oswald, tiraram o Xion pro Ralf. E aí, mas quem precisa finalizar a Athena, como no meu caso, né? Tem que ver com tal diamante, porque de novo tá chegando a roleta, tudo mais, né? Mas vou ver se eu consigo, né? A ideia é que eu consiga pegar e fechar a minha Athena. Mesmo porque vai ter um evento de retorno, vou colar aqui embaixo rapidinho, de 17 a 21. Só que, mais uma vez, gente, tá tendo draw de parte e draw de núcleo. Então, não dá pra saber se vai ser de novo um retorno lixo, que é um retorno que não tem a ver com o draw de suporte, e sim com algum outro evento correlato. Nesse caso, né, um evento de draw de parte. Quem sabe seja o evento de retorno de draw de parte, que é aquele que você ganha uma daquelas estrelas lá, aqueles círculos com estrela lá, que você usa pra avançar, né? Evoluir, né? No caso, avançar as partes de núcleos. Então, é muito ruim. A gente espera que seja o retorno com o do suporte, mas não tá me cheirando bem isso aqui. Vamos ver. Vamos ver se a Fingafan me surpreende. Bem, dia 17 também, a gente vai ter um evento de recarga, que você vai fazendo recarga e vai acumulando a recarga, chegando num certo patamares, ganha recompensas extras, vai. E beleza, do dia 17 em diante não tem nada, até o dia 21, aí sim, vai ter o Mystic Store, né, o gato vendendo comida, Bad Exchange, Tome Exchange, né, trocar livro, trocar Bad, vai ter aquele banner do Terry, que você pode trocar espada, estrela e escudo, vai ter Time Limit Resource Exchange também, então você vai poder trocar e, trocar, né, comprar coisas aí com diamante, como sempre, mas se tem gato e tem essas coisas, tem boss, né, então, todo mundo já sabia, né, já tinha sido anunciado, o boss vai ser o Orochi Yashiro, beleza? Então, o Yashiro fechando o trio Orochi, tá chegando aí, e vai chegar logo mais no canal a análise dele. Lembrando que essa análise saiu primeiro para os membros, já faz aí bastante tempo, desde que o Yashiro chegou no servidor, já tem a análise dele, mas os membros têm que ter um cuidado especial, né, uma mordomiazinha aqui e ali, né, senão, né, vira uma via de uma mão única, né. Aqui é via de duas mãos, eles ajudam aí o canal, e eu agradeço muito, um abraço especial para todo mundo que é membro, e eu tento corresponder aí, fazendo alguma coisa aí para eles a mais. Por exemplo, ter acesso antecipadamente a vídeos importantes, como, por exemplo, os de suporte, API 15, e também os vídeos de análise de personagem. Então, tá aí, a análise vai sair agora para vocês, mas considerem se tornar membros também, ajudar o canal, fortalecer nosso trabalho, né, e também ter acesso aí antecipado a essas coisas. Beleza? Então, chegando aí, Orochi Yashiro, de novo, análise chegando no canal logo mais. E aí, todos aqueles eventos que vêm junto, tal, 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 é o Time Limit Chess, obviamente, que é o próprio Draw, Cumulative Recharge for Resources, isso aqui é outro evento de recarga, que é igual ao de cima, você vai recarregando, chegando nos patamares e ganhando recompensas extras, mas o mais importante é que, junto com o Boss, vem a Troleta. Então, aí, Slot Machine, do dia 21 ao 24, boa sorte aí para todo mundo, eu sempre trago a minha no canal, as últimas não tem sido lá grande coisa, né? Acho que para ninguém, né? Então, já viu. Mas vamos ver, vamos ver, boa sorte aí para todo mundo. Então, legal, Yashiro, grande destaque, né? A Volta da Atena também é um destaque, vamos dizer assim, ela é um suporte bem importante, mas, com certeza, o grande destaque dessa lista é a vinda do Boss. Beleza, aí nós temos no dia 22, o clone do Nightmare Geese, no dia 23, o clone da Goênico, dia 24, nós vamos começar outro daqueles Login for Gifts, que você loga todo dia e vai recebendo alguma coisinha todo dia, então, do dia 24 ao dia 29, também, aí no dia 24, a gente vai ter a Fashion, a roupinha do Yashiro, que também é legal, né? Aquela mais futurista, tal, sei lá. Vai em conjuntinho com a do Goenitz e com a da Orocherme, né? Todas meio parecidas, meio futurista e tal. Sei lá. Enfim, eu não tenho diamante, na maioria das vezes, para pegar roupinha, não vou pegar, mas para quem gosta, vai ter aí. Exchange Store. Eu não sei qual vai ser essa troca, falaram que você pode trocar por fragmentos de personagem durante o evento. Exchange o quê? Você pode trocar o quê? Provavelmente diamantes. Então, talvez seja o mesmo evento que a gente já tinha antes, de você comprar fragmentos de personagem com diamante, eles só mudaram o nome, mas de repente vem uma coisa diferente aí. Vamos esperar para ver. Dia 24 também, então depois da roleta, isso que é bom, vai ter um evento de novo, de Fight Soul. Vamos ver se eles falam aqui quais são as Fight Soul. Não, não falam. Eu acho que ainda vai ser as mesmas, tá? Tanto a Lamb quanto a Wolf, a Cordeiro e a Lobo. Então aí para quem está faltando fragmento ou ainda não pôr ela toda, que é o meu caso, vai ter mais uma chance de fazer isso no dia 24. Também no dia 24 vai ter conversor de runa, vai ter evento de fazer draw de runa. Ah, e aqui na verdade, aqui está a roupa do Yashiro. Aquela, é porque eu sabia que era o dia 24, né? Que ia vir, então eu achei que fosse esse daqui. Esse daqui é venda de roupa de personagem antigo, que não importa, importa menos ainda, tá? Mas o que eu falei é verdade, vai vir no dia 24 a roupa do Yashiro também, beleza? Só para deixar claro. Dia 24, também vai vir a arma do Yashiro. Então, olha quanta coisa. Tem a arma, tem Fight Soul e tem a runa, né? Evento de draw de runa. Fora a roupinha. Então assim, bizarro, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e vai ter Spend for Rewards. Então eu não sei, de novo, se eles mudaram isso realmente para um retorno bem ruim com a arma, retorno não referente à arma, que não dá mais fragmento de arma, dá coisas referentes referentes à runa ou a Fight Soul ou qualquer outra coisa. Então não sei qual vai ser esse evento, mas vai ter um evento de retorno. Para quem precisar da arma dele, espera que seja fragmentos da arma, né? Agora, para quem não vai pegar o Yashiro ou não quer a arma agora, né? Vai deixar para pegar a arma depois, não sei. Para quem for, por exemplo, na Fight Soul, gostaria que fosse um evento de retorno com Fight Soul. Esteve recentemente, né? Esses dias aí já teve um. Mas gostaria que fosse para conseguir pegar mais fragmentos e mais livros e o Orochi Blood e tudo mais. Então alguém vai sair muito infeliz desse retorno aqui, seja lá qual for. E fechando, dia 24 também, tem outro evento de recarga, é o Single Top Up for Resources. Esse aí você faz uma recarga única, específica, de um valor específico e ganha alguns recursos a mais. E com isso, encerramos a lista. Beleza? Então é uma lista sem muitas novidades, sem muita coisa, só basicamente, eu falei, a Atena, voltando, aí o Yashiro, claro, com a arma também, roupinha, tudo que tem direito. e o, sei lá, essa preocupação aí que fica para a gente se vai demorar cada vez mais para trazer os personagens no bar, tendo esse passo extra no meio do caminho, que é comprar o personagem por dinheiro, voltar num gift pack da vida, como foi o caso aqui do Verse com a Sherry. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da lista. Voltamos aí com os vídeos no canal normalmente, né? Então, deixe seus comentários se vocês gostaram, qual vídeo vocês estão esperando mais, se vão pegar o Yashiro ou não, se vão pegar a Atena, o que vocês estão achando dessas mudanças também no jogo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.